Sem vaselina, pau no cu Ódio e protesto Ordem e progresso Que é ódio e protesto Aí eu vou entrar sem a te passear na missão Rapaz de pau no cu Tentar achar a base é como ser um pirata É procurar um tesouro perdido em alguma mata Sei que é difícil, nunca vou encontrar Perturbado, odiando a vida, odiando a má Relato a podridão e o sangue derramado Sou um homem louco, completamente angustiado Se você deseja ser feliz, não ande do meu lado Pois só quero ver se eu fico queimado ou enforcado Não importa a maneira, o importante é sofrer Se depender de mim, não vou deixar o amor vencer A morte é um mistério e você vai descobrir Seu corpo vai apodrecer sua alma, vai sumir Sua carcaça boiando em algum lago distante Sua família chorando, lágrimas serão constantes Não consigo parar e pensar no mal E no meu dia a dia isso já é normal Meu amor é o meu ódio, meu ódio é meu amor Só uma mistura de ódio, maldade, âncora Meu ódio é meu amor, o meu amor é meu ódio Acabar com a felicidade eu acho ótimo Meu amor é o meu ódio, meu ódio é meu amor Só uma mistura de raiva, maldade, âncora Meu ódio é meu amor Meu ódio é meu ódio, meu ódio é meu ódio Faço sexo insano com vampiras evoluídas Satânicas até o talo Sangue de menstruação escorre por entre os meus lábios Contaminados, insanidade até o talo TST até o talo Mente doentia de um rapaz que tinha tudo para ser um exemplo de vida Vivo que fala o meu círculo espiritual satânicos Com as minhas vadias Demônios evoluídos habitando corpos de jovens menininhas Ou de senhoras safadas Uns dispensos da porra, da camisinha Não sei aonde quero chegar com essas merdas que eu vomito nas rimas O infinito é o meu limite até que o próprio Deus me proíba Anjo cinzento mantendo uma asa na periferia e outro no império nazista Insanidade até o talo como forma de liberdade insana Fijo ser uma coisa para desviar a atenção de quem pensa que me engana Fijo ser outra para não ocultar a maléfica sinceridade que emana Mas na real mesmo, eu quero elevar o seu demônio pra cama Consumação satânica em troca de recados passados Sob a ordem suprema daquele que também me ama Meu amor é o meu ódio 2009 Negativo Eu sempre me perguntei o que significa isso Amor, a praga que me deixa submisso Sou omisso, todo deveria agir sem piedade Amor ao próximo, mas o próximo só pensa em maldade Não tenho mais esperança, na luz no fim do túnel Pra mim só existe trevas que levam ao absurdo O fim do mundo tá chegando E o culpado é o amor que me impediu de lutar contra o meu opressor Quantas vezes senti vontade de sumir pra outra vida E levar numa explosão essas pessoas malditas Mas quando eu pensei achei que tinha criado coragem O amor está no mundo e eu cancelei minha viagem Sofri por causa disso, é claro, mais uma vez Rejeitado, esquecido, arrependido pelo que meu fez Também concordo que na real o amor é uma farsa Que me impede de completar minha missão macabra V2F mafia O amor é o meu ódio O que o ódio eu utilizo nas minhas rimas macabras Farmulas Grrrr 2009, motherfuckers 2009, original, thug, shit, horrorcore, niggas Underground, killer